Pioa revela que ela queria manter a amizade, mas que a espaquera não quis saber. Será que o relacionamento de Marina Ferrari e Gui Araújo estava fadado ao fracasso em A Fazenda 3 ou aconteceu algo para que eles se afastassem de vez no reality? O peão revelou que ficou com ela porque se sentiu pressionado, afinal, não gosta de se expor. Veja também. Se eu sair, vou ficar chateado comigo, é-me segui e temo rejeição do público de A Fazenda 13. Resumo dos capítulos de Gênesis que vão ao ar nesta semana. Em A Fazenda 13, Bila Araújo desagrada e peões servem torta de clima no café da manhã. Porém, para a influencer, o problema foi outro, a amizade de Gui com Leri Butino. Marina Ferrari não salvou a eliminada do Resta 1, ocasionando o fim da participação desde férias com o ex e ela comentou com MC Gui sobre como isso acabou com o relacionamento bom entre os dois. Marina Ferrari revela que não se importou com o que Leri pensou ou pensa, em relação ao Gui, eu queria afastar com relação a carinho, mas queria continuar a amizade. Aí dois dias depois na casinha da árvore, aí ficou tudo bem, um clima bom, quando chegou o negócio da Leri, acabou com tudo, começou a ficar com raiva. O que me magoou no negócio da Leri não é ela estar pensando as coisas. Para ela, o pior foi aguentar a rejeição de Gui Araújo, ela tem o direito dela né? Eu falei o que eu queria, não falei na cara dela, mas foi o que eu estava pensando. Não bati com ela, enfim, por isso que eu falei, fui conversando com as pessoas que me importavam, só faltou ele. Só que ontem eu falei para conversar. Depois também sumiu, não deu muita importância. Fique por dentro da cobertura completa de A Fazenda 13 no Observatório da TV e em nosso canal no YouTube.